Na história das viagens aeroespaciais, as mortes sempre foram um problema cuidadoso, requerendo exames e treinamentos intensos para evitar qualquer falecimento por motivos que não sejam acidentais. As precauções até surtiram efeito, visto que nenhum astronauta faleceu por causas naturais, porém, ainda assim, foram inevitáveis. E aí galera, beleza? Meu nome é Vindy Soares e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E logo no começo já cliquem no gostei e se inscrevam no canal, que no vídeo de hoje eu vou explicar o que aconteceria se alguém morresse no espaço. Então vamos lá. As 18 vítimas fatais das tentativas de desbravar o espaço tiveram causas comuns. A nave Soares 1 e Soares 11 e um ônibus espacial Columbia tiveram problemas na reentrada terrestre após dias de expedição. A única exceção foi em 1986, quando a nave Challenger explodiu durante o seu lançamento, matando todos os sete passageiros. Os problemas em relação ao resgate dos corpos foram facilmente resolvidos, visto que já estava em direção à Terra quando as fatalidades ocorreram. No entanto, o que aconteceria se alguém falecesse fora da órbita da Terra, sem um plano de retorno já programado? Em relação à pressão fora da nave, se houvesse algum rasgo no traje espacial enquanto um astronauta realiza uma manutenção externa na nave ou simplesmente sair da órbita, a descompressão ocorrerá em aproximadamente 10 segundos, sem reações corporais imediatas, como lesões ou choques no organismo. Por isso, assim que notar a ausência de pressão, o membro deve ter um plano rápido de retornar para a nave. Sem a pressão, algo semelhante a ocorrido com os membros da Soares 11 ocorreria com os astronautas. Os líquidos em seu corpo se transformam em gás e os gases se expandem, borbulhando todo o organismo. O nitrogênio presente no sangue e a água presente nos músculos rapidamente inflariam, causando um desmaio e a diminuição da pressão sanguínea e da frequência cardíaca. Em cerca de 1 minuto exposto à despressurização, os pulmões rasgarão devido a não estarem adaptados a tal pressão. E com a interrupção quase completa da pressão sanguínea, o sangue borbulharia como se estivesse fervendo, causando seu óbito no espaço. Se o astronauta não tiver um parceiro para resgatar seu cadáver, o problema seria ainda maior. Apesar do inchaço, as baixas temperaturas e a diminuição das bactérias, que também podem morrer em tal situação, contribuem com a desaceleração da decomposição do corpo do astronauta, fazendo as agências espaciais criarem planos para que os corpos se mantivessem resfriados na Estação Espacial Internacional. A área mais fria da estação é o lixo, onde a sensação gelada desacelera o apodrecimento e contribui para evitar o mau cheiro. Por esse motivo, o corpo ficaria mais seguro e instalado na cabine do lixo até o retorno para o planeta Terra. Porém, se não houver outro passageiro, é possível que o corpo fique pairando e seja atraído pela órbita mais próxima, como de um outro planeta ou um satélite natural. Porém, seu corpo seria incinerado ao atingir certa velocidade durante a queda, como ocorreu com Vladimir Komarov na Soul Zoom. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Assim fui!